Olá, muito bom dia a todas e a todos. Meu nome é James Allen, da ULAB. Como parceiro da TFA, fomos convidados para moderar o evento de hoje sobre pagamentos por serviços ambientais no setor de soja no Brasil. O webinar será, na sua maioria, em português, mas temos a opção de tradução simultânea, então vou explicar rapidamente para os colegas que gostam de escutar a tradução. A very warm welcome to people who are joining today's webinar on payments for environmental services on the soy sector in Brazil. We have simultaneous translation as we'll be working in Portuguese today. Pass your mouse over the interpretation globe at the bottom of the screen, choose the English channel, and you'll be able to hear simultaneous translation throughout. Ok, back to português now for our translators. Para abrir o webinar, eu gostaria de chamar a Fabiola Zerbini, diretora regional da TFA para a América Latina, que vai contextualizar a conversa que vai seguir. Hoje é uma marca histórica, tivemos no mês passado o primeiro pagamento por serviços ambientais de produtores de soja brasileiros, resultado de uma parceria entre a empresa Sumitomo, com a TFA e a TecSocial. Fabiola, muito bom dia. Conte para nós sobre o contexto desse projeto e por que, não só para você ou para a TFA, mas para o Brasil, é um passo tão importante na procura por uma agricultura mais produtiva, mais inovadora e mais sustentável. Muito obrigada, James. Muito obrigada a todos os palestrantes que estão aqui dividindo conosco nesse momento. Obrigada a todos os participantes. Muitos devem ser grandes amigos, parceiros, aliados dessa agenda. Esse é um projeto coletivo, é um projeto de todos nós. Então, é muito importante esse momento, mais um momento para a gente ampliar esse diálogo e seguir nessa construção coletiva, público, privada, brasileira, para o mundo, com o mundo. Bom, nós sabemos que a agricultura brasileira, ela, além de ser um pilar da economia, do nosso país e também na alimentação da população global do mundo, ela vai continuar a crescer e deve continuar a crescer. É a previsão de que daqui a 10 anos o Brasil vai estar produzindo 160 milhões de toneladas de soja, 30% a mais do que a produção atual. Mas também sabemos que a produção de soja e as relações comerciais globais, elas estão cada vez mais pautadas por critérios de sustentabilidade. Sustentabilidade é muito ampla, é um conceito muito amplo, ainda mais no contexto da soja, mas a priori, em especial, a questão do desmatamento, ela se coloca bastante central, inclusive para a segurança hídrica, climática, da própria produção da soja e da própria alimentação de toda a população global. Então, a solução para esse desafio de como expandir sem ter a necessidade de converter, se coloca. Temos muitas áreas já abertas no nosso país que podem e devem ser usadas para essa expansão. Só no Cerrado, temos 18 milhões de hectares de pasto. A estimativa é que a soja precise de 7 milhões nos próximos 10 anos para expandir. Então, há possibilidade. Mas sabemos que a recuperação de área degradada tem um custo alto e que a tomada de decisão sobre onde expandir e como é essencialmente do produtor, do nosso agricultor brasileiro, no caso, aqui do nosso país. Então, como que, por premissa ética e lógica, como que a gente pode construir uma equação onde os custos dessa transição, para um modelo de produção que atende e atenda a esses requisitos, possa, de fato, acontecer? Ele passa por um compartilhamento de custos. Ele passa para que toda a cadeia construa e se coloque, se responsabilize, se corresponsabilize por essa construção. E, por conta disso, muitas iniciativas setoriais na soja começaram a trazer a dimensão de incentivos a produtores como central nessa discussão. Projetos excelentes como o Conserve, que nossos colegas do IPAM tocam lá no Mato Grosso, o próprio CCM, que foi um longo desenvolvimento, a BIOV, muitos atores que estão aqui e teve vários avanços na cadeia. Mas o Brasil, mais do que uma potência agrícola, é também uma potência florestal. Valorar economicamente as nossas florestas é uma oportunidade e uma necessidade que se coloca no horizonte de crise climática que a gente, como sociedade, como humanidade, enfrenta. E o governo e a sociedade brasileira já reconhecem essa importância, em especial num tema que é o tema de política de serviços ambientais ou o tema de serviços ambientais. Não é à toa que o Brasil acabou de aprovar uma lei bastante robusta, a política nacional de serviços ambientais. O nosso código florestal já trazia essas perspectivas. Temos uma série de leis de carbono sendo discutidas, tem muito ainda o que desenvolver, mas muito já vem sendo desenvolvido pelo setor, em especial nosso governo, mas também setor privado. Mercado de carbono, biodiversidade e água estão em pleno desenvolvimento e em breve eles vão ser centrais nas trocas globais de commodities e de outros produtos. Daí vem essa proposta, como que a gente associa serviço ambiental, carbono em especial, mas também biodiversidade e água, nessa equação entre expansão de soja, não conversão e redução de emissões. Além de atrair recursos de outros setores, essa hipótese, essa proposta, ela também permite um outro avanço que é muito importante. Como que a gente alinha produtividade e sustentabilidade. Agricultura de alta precisão, agricultura de qualidade tecnológica, ela é uma agricultura sustentável. E o universo do carbono e de serviços ambientais em geral, ele traz isso muito à tona. Quanto mais melhores as suas práticas agrícolas, mais carbono retido no solo, mais potencial recurso para o produtor ao vender esse carbono no mercado global. Da mesma forma, excedente de reserva legal, quanto melhores as práticas ambientais, maiores as possibilidades, melhor qualidade dos serviços ambientais que podem ser vendidos e comercializados. A gente sabe que tem muito a que avançar, os primeiros 52 produtores que acabam de receber pelos serviços ambientais, são a prova de que esse conceito é viável. Mas muito ainda a gente vai caminhar nesse sentido. Pelas leis do Brasil, o produtor já conserva a natureza, porque a gente já tem de 35% a 80% das propriedades conservadas. Mas a gente pode ir além, a gente pode contribuir mais para reverter esse contexto de crise climática que tem. E aí que entra os pagamentos por serviços ambientais. A gente mantendo excedente de reserva legal, incentivando a expansão em áreas já abertas. E isso como um projeto coletivo de responsabilidade de todos nós, seres humanos que nos alimentamos e queremos continuar vivendo num contexto ambiental de saúde e segurança. Desejo um excelente evento para todos, para celebrar essas conquistas alcançadas, mas também trilhar os passos da sequência desse projeto. Muito obrigada, James. Obrigado, Fabiola. Deixa eu aproveitar, eu gostaria de compartilhar com vocês a agenda, mas antes disso, queria explicar como essa agenda de hoje se insere em uma sequência de diálogos promovida pela TFA. Então, hoje é um webinar, um formato um pouco mais formal. Não temos hoje uma opção de diálogo, que é a tendência da TFA, mas se vocês quiserem mandar as perguntas, as colocações aqui no chat, a gente vai aproveitar dessas perguntas e levá-las para o diálogo da TFA, que vai acontecer no mês que vem. Então, hoje é o sexto desses eventos de soja, que começou em abril do ano passado. São diálogos promovidos pela TFA sobre o futuro da agricultura brasileira e o desafio de integrar as agendas de produção e conservação, como a Fabiola colocar agora. E a TFA tem usado essa palavra diálogo porque a solução para esse desafio nasce quando pensamos e atuamos juntos. Quando o produtor pensa e atua junto ao consumidor, quando países do hemisfério norte pensam e atuam junto aos produtores, países do sul, e quando o setor público pensa junto ao setor privado, que é exatamente o que a gente vai tentar fazer hoje. Ou seja, uma agenda positiva para a agricultura brasileira vem como resultado de mais diálogo e colaboração ao longo da cadeia. E o produto dos diálogos é um roadmap, organizado em três capítulos. São os próprios participantes dos diálogos, do setor público, privado e do setor produtivo, que definiram que, para o PSA decolar no Brasil, precisamos de três pilares. Precisamos de uma regulamentação, então um marco regulatório, um rigor metodológico. Precisamos do engajamento dos produtores. Estão felizes em ter conosco hoje dois produtores que vão falar sobre o projeto de PSA no Maranhão. E precisamos do mercado, uma demanda concreta para esses serviços ambientais. Michele, se você poderia, por favor, mostrar a agenda. A gente dividiu hoje a agenda em três blocos. Então, o primeiro bloco remete ao primeiro pilar do roadmap, regulamentação e fomento. Como muitos de vocês sabem, hoje a ministra Tereza Cristina do Mapa e o ministro Joaquim Leite do MMA foram chamados para se reunir com o presidente no Planalto. Mas estou muito feliz em poder contar com a presença do secretário Guilherme Bastos e da secretária Marta Giannetti, que irão trazer as perspectivas do governo federal. No segundo bloco, a gente vai ouvir mais sobre o projeto de PSA Soja Brasil no Maranhão como prova de conceito. Vamos ouvir de duas organizações que são responsáveis por gerenciar o projeto de PSA, TFA e Tec Social. Vamos ouvir de quem está pagando para o serviço ambiental, o Sumitomo, e quem está recebendo para prestar o serviço ambiental, o produtor Paulo Krell. E no terceiro momento de nossa agenda, vamos falar sobre escala, caminhos de escala, como ampliar e consolidar o PSA Soja Brasil na sojacultura brasileira. Vamos escutar do setor financeiro, Itaú, do setor de agronegócio e dos tradings, a Biove, e do setor produtivo, com representante do CNA. Muito bem, bem-vindo aos nossos palestrantes, muito feliz em ter vocês conosco. Vamos começar, então, o nosso evento hoje convidando o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o secretário Guilherme Bastos, para falar conosco. Secretário, ouvimos sobre a possibilidade do PSA transformar a agricultura no Brasil. Qual é a perspectiva do Ministério da Agricultura em relação aos pagamentos por serviços ambientais no setor de soja? Como essa possível alavanca para uma agricultura mais produtiva e mais sustentável no país? Bom dia, Dens, bom dia, Fabiola, bom dia a todos, bom dia, secretária Marta, que está compondo aqui comigo essa mesa de abertura. Bom, agradeço o convite, oportunidade de representar aqui a nossa ministra Tereza Cristina e toda a equipe do Ministério nesse evento que é, eu diria, marcante, né? Em cima de comemorar, celebrar aí realmente a concretização do pagamento do serviço ambiental aí para os produtores de soja. E o governo brasileiro, ele reconhece o pagamento por serviços ambientais como uma agenda-chave para a alavancagem de novos negócios para o agro-brasileiro. No futuro próximo, a gente espera que o proprietário rural possa escolher entre desenvolver uma atividade agrícola e ou prestar serviços ambientais, por exemplo, para manter aí a reserva além do mínimo legal. Aqui é uma questão de custo-oportunidade, né? A sociedade, ela precisa valorizar no sentido, no centro-estrito da palavra, né? Ela precisa atribuir um valor, né? A prestação do serviço ambiental para o produtor. É claro que temos aqui um desafio muito grande, né? Que é avançar na regularização ambiental, né? O serviço, o nosso serviço florestal brasileiro lançou em maio o carro dinamizado, né? Para ajudar os estados a acelerar a análise aí de quase 6 milhões de carros que estão em estoque. A gente precisa também avançar na regulamentação dos serviços ambientais em relação às reservas voluntárias. Sabemos que tem um acordo do STF sobre a área de compensação dos passivos, né? E com isso daí, a Cota de Reserva Ambiental, o CRA, né? Que será um importante instrumento para financiar os ativos florestais. Ela ainda não está na sua conformidade, né? Ela ainda precisa dessa liberação dessa questão do acordo do STF. E esperamos também que num futuro próximo, né? Um número maior de práticas sustentáveis estejam disponíveis para o produtor poder incorporar no seu processo produtivo. A gente sabe que existe uma série, uma gama de serviços ambientais onde a fixação de carbono no solo é uma delas, né? É necessário escalarmos esses protocolos e técnicas e precisamos fomentar a utilização dessas técnicas. E aí é onde que a nossa Secretaria de Política Agrícola, né? Possui um papel relevante, né? Em trabalhar esse fomento, né? Diante das políticas que fazem parte aqui do nosso rol. Então, se bem planejado, coordenado e conectado com a necessidade dos mercados consumidores, né? O Brasil tem tudo para poder ser o principal destino de investimentos verdes na agricultura. Lembrando que sustentabilidade e rentabilidade andam juntas aí na agricultura tropical. Destacamos, não sei se a secretária Marta vai comentar, mas uma ação interministerial entre o Ministério da Economia, Mapa, Meio Ambiente e Banco Central, para editar um decreto regulamentar CPRs emitidas a partir de produtos rurais, né? Que vão ser obtidos em atividades e serviços ambientais, como conservação do solo, da água, da biodiversidade, bem como da conservação e regeneração da vegetação nativa e dos respectivos biomas, que é a CPR verde. E é uma discussão que já vem sendo levada aqui no âmbito do governo já há mais de oito meses, né? Ela se baseia na perspectiva de transformar aquilo que seria um passivo ambiental ou um custo adicional para a adoção de técnicas sustentáveis em ativos, né? Será uma alternativa adicional de captação pelos produtores rurais de recursos para o financiamento das atividades e serviços ambientais. Então, essa combinação de recursos privados e públicos, né? A gente mencionando aqui o plano SATA, o plano ABC+, para favorecer a adoção desses protocolos e métricas é fundamental, né? Mas a gente sabe que ainda temos avanço ainda a serem perseguidos, né? No caso, existe aí a necessidade da regulamentação de uma política nacional de serviços ambientais, né? Que está hoje no âmbito aí do Ministério do Meio Ambiente, né? Para proporcionar essa segurança metodológica e jurídica para investidores, né? E temos também a questão do desenvolvimento e consolidação dessas metodologias de verificação e precificação, né? Então, de novo, a gente tem que atribuir um valor, né? E isso precisa realmente de um desenvolvimento metodológico. E, com certeza, o apoio da Embrapa poderá ajudar muito a aproximar, né? Esses experimentos, esses investimentos do setor privado, como, no caso, essa iniciativa aí da Sumitono com a TFA no Maranhão, desse projeto TSA Soja Brasil. Então, essas iniciativas têm tudo para se transformar em cases de sucesso, né? Para diálogos entre o governo, inclusive os que vão acontecer na COP26, dentre outros eventos internacionais relacionados. Então, o Ministério da Agricultura, diria que, em nome aqui da ministra Tereza, está totalmente imbuído e ciente da importância, né? Do pagamento de serviços ambientais. E, vou te dizer, essa tem sido atônica, né? Nas nossas atividades, nas nossas discussões internas. E, pretendemos, com isso daí, realmente, auxiliar todo o setor a poder alavancar, né? Essa possibilidade desse serviço. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar aí a todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Vou passar, em seguida, para a secretária Marta Lisley Giannetti, secretaria da Amazônia e PSA do Ministério do Meio Ambiente. Secretária, ouvimos da Fabiola sobre a política nacional, artigo 41 do Código Florestal e Lei de Carbono. Ouvimos do secretário Guilherme sobre o grande potencial de PSA para transformar o setor agrícola do Brasil. Qual é a perspectiva do Ministério do Meio Ambiente em relação à reglamentação das leis em torno do PSA e em relação às demais ações de fomento? Bem-vindo. Obrigada, James. Cumprimento todos aqui presentes. Agradeço o convite. Estou bastante honrada de participar e também parabenizar todos os envolvidos nessa iniciativa, nessa concretização de uma agenda tão importante para o governo federal. Como o secretário Guilherme bem iniciou sua fala, a agenda de PSA é estratégica no governo federal e ela perpassa por muitos ministérios, dentre eles o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia e aqui com a gente no Ministério do Meio Ambiente, o qual o tema sempre foi tratado com prioridade. Logo, no ano passado, a gente, na reestruturação do próprio Ministério do Meio Ambiente, foi criada a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais para que a gente tivesse um loco exclusivo de tratamento desse tema e que isso estivesse refletido nas próprias competências do Ministério do Meio Ambiente, tamanha a importância que a gente trata o serviço ambiental. E além da criação da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, a gente também tomou alguns passos importantes no sentido de trazer um pouco de normativo para trazer essa segurança jurídica e fomentar cada vez mais o engajamento do privado, que a gente acredita que é fundamental. A gente não consegue trabalhar sozinho, só o governo federal, e a gente precisa do engajamento do setor privado. Claro, a gente fazendo um papel de articulador e trazendo um pouco essa segurança jurídica que o privado necessita e nos cobra, o que é muito importante, e a gente está absolutamente ciente desse papel e a gente vem trabalhando nisso para que a gente construa todo um arcabouço normativo e traga essa segurança. Então, nesse sentido que a gente tem desenvolvido aqui no Ministério do Meio Ambiente, a gente criou o Programa Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental Floresta Mais por meio de uma portaria que foi instituída no ano passado. E essa portaria é uma sinalização para o setor privado para que esse mercado ocorra dentro de um conceito que a gente acredita, que é a remuneração pela atividade de conservação e recuperação da vegetação nativa. Então, esse conceito, ele prevê principalmente que a gente deve olhar para aquela pessoa, para aquela pessoa física ou jurídica que conserva a área de vegetação nativa em sua propriedade, e encarar isso como um serviço. É um serviço que essa pessoa está prestando, é um serviço que essa empresa está prestando. Então, nesse sentido, a partir desse conceito que foi bastante aceito e internalizado no governo federal e também compreendido pelo setor privado, a gente conseguiu, em articulação com o IBGE, incluir uma classificação econômica para a conservação de florestas. Então, agora a gente tem no CNAE uma classe específica para isso. Então, hoje em dia, quem inclui isso como uma atividade econômica no seu CNPJ, hoje pode emitir uma nota fiscal de conservação de vegetação nativa. Então, isso é um marco muito importante para todos os grandes players aí nessa agenda. Isso é uma coisa da qual a gente se orgulha bastante, que parece algo pequeno, singelo, mas significa muito para quem trabalha em conservação e todos os envolvidos nessa temática. Além disso, a gente também trabalhou fortemente para que a lei de PSA fosse aprovada, a Política Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental, o PNPSA. Ela foi sancionada em janeiro e a gente, desde então, vem estudando um pouco o vestido de regulamentador dessa lei, estudando essa lei internamente, fazendo a nossa lição de casa aqui dentro da secretaria, aqui dentro do Ministério, para que a gente consiga destrinchar uma lei que ela está objetiva, mas, ao mesmo tempo, ela é complexa, porque ela trata de um cadastro, ela trata de incentivos tributários, então, não é um tema que ele é simplesmente acessado objetivamente. A gente precisa de articulação com os demais ministérios aqui da Esplanada, a gente precisa de um entendimento daquilo que já está sendo feito. Em âmbito estadual, a gente sabe que tem diversos estados que já contam com leis estaduais de serviços ambientais, então, a gente também tem que olhar para esses estados no sentido de aprendizado também, mas também como que a gente constrói uma regulamentação que esteja de acordo com aquilo que já foi criado, para que a gente também numine iniciativas em andamento. Então, a gente está fazendo essa lição de casa aqui dentro da secretaria, e muito em breve a gente vai começar a articular com os demais ministérios, que são peça-chave para a gente avançar com essa regulamentação, com o Ministério da Agricultura, cadastro da ciência e tecnologia também, que tem um banco de dados, que tem cadastro, como que a gente articula, e para que a gente consiga avançar e passo a passo tentar construir essa regulamentação que não é simples. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que, além dos passos que a gente já tomou como Ministério do Meio Ambiente, estamos olhando para a lei, estamos trabalhando para que a gente consiga avançar nessa regulamentação. E também reitero aqui as palavras do secretário Guilherme no avanço que a gente tem feito no decreto da CPR Verde. Muito em breve a gente espera ter isso solto já já para que a gente consiga avançar com mais um normativo na direção de pagamento por serviço ambiental para trazer mais segurança para o privado. Então, agradeço a todos, agradeço pela oportunidade. Obrigado, secretária. Vamos passar para o segundo momento de nossa agenda sobre o projeto de PSA em si. O projeto de PSA no Maranhão, parceria da TFA, Consumo e Toma e Contexto Social. Gostaria de passar a palavra para o Justin Adams. Justin está de férias essa semana, então ele deixa uma breve gravação sobre esse papel que a TFA exercita entre o centro público e privado a favor de uma cadeia mais sustentável. Então, Michele, se puder, passar o vídeo de dois minutos e em seguida passamos para o Fujihara. The Tropical Forest Alliance is here to build bridges between the North and South, between consumers and producers, and there's never been a more critical moment for this agenda. How we grow food to serve the need for food around the world, and also how we protect the environment. The upcoming COP26 process, the FACT Dialogue, the upcoming UN Food Systems Summit all present great opportunities for Brazil to step forward and lead. Second thing I would say, the international community, the pressure to stop the deforestation, to stop conversion, isn't going away. But there are companies, and I think there are governments, that are really looking for solutions that are grown in Brazil that they can step behind and support. So I think there is absolutely a desire to find solutions that will work to reward producers. I think there is a growing recognition without rewarding producers that this agenda cannot progress. So the last point that I would make, the type of opportunity that is here now is for Brazil to shape a solution that works for producers, and payment for ecosystem services could be one of those mechanisms that would work, that could attract international funding, but it needs to be supported, and all the stakeholders in Brazil would need to get behind. And I think that's the opportunity that now exists. So we're incredibly excited to see where and how the learnings from this project and other similar projects could be brought together and could be taken to scale and really see how we can support Brazilian leadership in this international debate. I want to call Marco Antonio Fujihara, director of Tech Social. Tech Social, along with TFA, is responsible for implementing the PSA project in Maranhão. Fuji, welcome. I wanted to invite you to talk about three things. About the project itself, so we can understand how it works, how it works. Sobre the development of the part metodological, how it has been done this, because there are many people interested in this. And about the challenges of continuity and scale, please. Marco Antonio Fujihara, welcome. Hey James, thank you. I will have to project some slides to try to explain our roadmap from the beginning. Michelle, can you put it on the table, please? So, let's go. Well, let's go. This is the first slide of what happened. Let's go to the second. Well, the idea of working with the Pagament of Services Ambient in Maranhão was because, first of all, it's a region of the agrícola and we wanted to understand these relations in the region of the agrícola. So, we started the project by selecting 100 producers, more than a few, 100 and a few producers, in which we made first a levantment of compliance of these producers, the compliance ambiental, the compliance social, the compliance fiscal, the compliance econômico. And then, this pereira passed to where we got to 52 producers in which we started to, a partir of these 52 producers, understand the relations of the soja with carbon and the biodiversified and the water. In fact, the first lack of producers passed necessarily for a compliance and we had a lot of fear of working with producers if they had any compliance and this was absolutely necessary. And then, the idea was to centralize esforços in the region of Balsas. Why in the region of Balsas? Because it's a region of agrícola and we wanted to understand these internações in the municipalities that are listed. So, I would say that there were 450.000 hectares in the region of Balsas that we gave a look at this issue. Next, please, Michelle. So, a idea that began in november, in november, we made the registrations of these producers, we passed the criteria of compliance, we went to do CAR and these producers, everything we did in digital format, we created APIs specific to bring these information to do CAR. Then, in november, we also made the compliance of these producers vis-à-vis a tax issue of a especially laboralist, that we had some problems that we didn't want to face when we had the fact 52 producers elected. In janeiro, we started the work of the field, we levanted the producers and we were to the field to try to understand these indicators that we looked and then we started to collect the soil and to do a série of georreferenci of as propried propriedades and to how these properties could be adequated to the problem. To you know, in 52 producers calculateded more about 607 amostras of solar that were absolutely analyzed in laboratório. We didn't have any inferences of these data. The data were contemplated via laboratório. To create a base. At the end of the day, wanted to entender qual a base esses projetos tinham para a partir dessa linha de base começar a contar o não de carbono e agregar biodiversidade e disponibilidade de isso. Isso foi feito até fevereiro. De fevereiro até hoje, o que a gente fez? A gente já chegou a um dado quantitativo das possibilidades de incremento de carbono de solo. Como é que a gente precifica tudo isso, como é que a gente dá preço tudo isso, se a gente for ver o mercado de carbono, tem carbono que vale meio dólar, tem carbono que vale 500 dólares a tonelada, então a gente falou bom, vamos criar uma forma de precificar isso e que seja o mais justa possível para todos os agricultores então a gente atrelou a nossa produtividade, é importante, viu secretário Guilherme, todo o nosso formato de precificação foi calculado a partir do índice de produtividade da soja, a gente entende que a produtividade média pode aumentar se você tem mais, incorpora palhada, se você tem práticas agrícolas que sejam sustentáveis você pode manter esse carbono no solo então a gente desenhou um método de precificação, atrelando a precificação dos serviços ambientais ao preço da commodity na verdade, na verdade a gente não inventou nenhum método novo ou coisa do tipo a gente só atrelou uma camada nos preços das commodities, uma camada que a gente chama de uma camada da infraestrutura natural da propriedade essa foi a ideia, essa é a ideia básica dessa metodologia próximo, por favor, Michele e aí a gente começou a colocar tudo isso em dados numa plataforma online onde os produtores pudessem ver isso aqui é um desenho da plataforma basicamente é um desenho de como é que foram feitos os dados iniciais próximo, por favor isso aqui também é um desenho a gente deu um exemplo específico mas é só para entender que a gente, na verdade a gente fez uma série de bancos de dados correlacionados à atividade que a gente queria medir que era a questão de carbono de solo biodiversidade de água em cada propriedade vamos lá, por favor e aí tem alguns elementos do que a gente avaliou por exemplo, na documentação a gente não pediu nenhum documento para os produtores a gente foi buscar em bases públicas nesses documentos tanto os documentos do CAR quanto os documentos fiscais e trabalhistas esses documentos são de base pública eles não estão disponíveis a todos os agricultores cada agricultor tem a sua privacidade mantida e cada agricultor sabe do seu resultado nenhum agricultor sabe o resultado do outro agricultor porque tem todo um componente fiscal e trabalhista que a gente não queria expor ninguém então a gente preservou o sigilo de cada produtor próximo, por favor e aí chegamos numa propriedade essa aqui é a fazenda temerante viu Paulo eu falei que ia usar você como exemplo o Paulo vai falar logo depois mas eu não pus os dados do Paulo aqui também não para preservar o Paulo mas a fazenda temerante é uma fazenda que a gente visitou eu pessoalmente fui a fazenda temerante para a gente entender essas relações e de como é que essas relações se davam próximo, por favor o primeiro passo das relações com a fazenda temerante foi subir a base de dados correlacionados do CAR eu entendo que tem vários CAR a maioria do CAR ainda precisa de uma validação do órgão ambiental estadual mas era o dado que a gente tinha sabe Marta não dava para não usar esse dado então a gente usou os dados do CAR para saber as áreas disponíveis e montar a poligonal daquele produtor via banco de dados correlacionados sempre a gente não pediu nenhum dado com o Paulo a gente simplesmente fez um formato que a gente correlacionava bancos de dados que existem na administração vamos lá aí a gente chegou a uma série de informações da área de reserva legal porque essas coisas a gente consegue tirar do CAR na verdade a gente tirou uma série de informações que eram da fazenda temerante e a gente colocou em função dos módulos fiscais aquelas coisas que vocês conhecem próximo por favor que é o mais importante é como é que a gente selecionou as amostras de solo para a gente fazer a avaliação da fazenda temerante então na verdade a gente usou o método de coleta utilizado foi o método IPCC quer dizer a gente não inventou nenhum método a gente trouxe o método IPCC que é um método que faz a avaliação a 10 a 20 a 30 centímetros de profundidade do solo para entender a percolação da matéria orgânica do solo e a gente georreferenciou cada uma dessas coisas cada uma dessas amostras foram georreferenciadas em função do talhão que a gente começou a fazer essas amostras importante dizer que como isso é uma prova de conceito na verdade a gente não está eu estou visualizando a potencialidade de geração futura de algum crédito eu não tenho crédito de carbono claro que não eu estou fazendo a potencialidade futura eu estou fazendo a linha de base pela qual eu posso começar a contar na verdade se a gente tiver algum crédito de carbono vai ser no futuro quando eu fizer a segunda medição a partir dessa linha de base o incremento de carbono do solo esse delta é que vai ser necessariamente possível passível de ser crédito de carbono um dia através da metodologia ABCD existem várias metodologias para isso vamos lá próximo por favor então para finalizar aqui a gente deu como que ele recebeu isso ele recebeu em função das datas de coleta e dentro do plus pricing a gente agregou no preço do carbono como eu falei a precificação foi dada a partir do índice de produtividade a gente comparou dois índices de produtividade a produtividade do SESB que é o comitê estratégico de soja Brasil e a gente comparou com as produtividades médias do IBGE na região então na verdade foi exatamente isso que a gente fez a gente fez uma precificação a partir desses dados incorporamos a esse preço a questão do excedente de reserva legal e incorporamos a questão de disponibilidade índice próximo por favor no final do dia isso aqui é um resumo geral dos proprietários a gente teve 50 produtores enfim isso foi uma lição aprendida desse projeto que eu acho que é importante mencionar é muito difícil fazer o engagement dos produtores eu acho que a gente tem que ter claro que os produtores ou eles têm uma ansiedade muito grande de achar que eles vão deixar de produzir soja vão produzir só carbono ou então eles têm uma aspiração muito grande de entender essas informações então a gente só tem um resumo geral do projeto a gente chegou a uma quantidade média de carbono medida em laboratório de 56,92 toneladas de carbono equivalente por hectare que é uma tem uma dispersão estatística enorme nisso tem propriedades que tinham 10 propriedades que eram de 99 quer dizer a gente chegou numa dispersão estatística média tudo isso foram dados médios dentro de uma covariança estatística vamos lá por favor a partir disso a gente criou 670 amostras a gente visualizou que com o aumento da produtividade em função do aumento de carbono no solo a gente deixou de desmatar nessas 50 propriedades mais de 4 mil hectares porque a pressão do desmatamento passou para a produtividade o incremento a produtividade certamente diminuiu a pressão muito alta na verdade esses produtores tem uma área total de mais ou menos 450 mil hectares a gente o sub-tomo que fez o pagamento por esses serviços ambientais pagou mais ou menos 50 mil dólares para esses produtores com preços diferentes para cada produtor não existe um preço de referência de carbono por que a gente fez assim? porque é justamente para incrementar a utilização da produtividade média a partir das práticas agrícolas mais sustentáveis que a gente entendeu e aí tem os estoques de carbono que a gente achou que é mais ou menos de 30.8 a 91 miligramas por hectare isso aí é um dado bem para vocês só entenderem e os valores de estoque de carbono estão prioritariamente todos os dados que a gente chegou a conclusão é que estão prioritariamente ligados ao manejo agrícola o manejo agrícola aumenta a quantidade de carbono do sol e isso é o pagamento pelos serviços ambientais e pelo aumento aumentar a produtividade agrícola o produtor ganha duas vezes na produtividade e no pagamento pelos serviços ambientais todas essas metodologias foram metodologias que a gente trouxe para a prova de conceito metodologias internacionais a gente fez questão de não inventar nenhuma metodologia porque não tinha sentido vamos ver o que tem por aí e vamos aproveitar aqui secretário Guilherme cabe uma coisa muito importante que o senhor mencionou que é a questão da Embrapa a gente precisa cotejar esses dados com a Embrapa eu acho que vale a pena a gente estar uma evoluída na questão métrica na questão metodológica com a Embrapa a Embrapa tem muito a contribuir nesse assunto vamos lá por favor e agora como é que a gente sai dessa encrenca agora a gente tem que escalar isso na verdade a gente fez uma prova de conceito a prova de conceito graças a Deus saiu no meu entendimento saiu melhor do que eu esperava o único problema é que ela ficou cara para a Chachuga a gente tem que diminuir o custo de coleta a gente tem que diminuir esses custos e para diminuir esses custos tem que entrar com a agricultura de precisão não tem outro jeito então a gente começou um outro teste na região de Campos de Júlio no Mato Grosso trazendo duas empresas de agricultura de precisão que podem monitorar isso no caso de amostras de solo a gente está usando basicamente espectrometria de precisão é um dado espectrométrico no solo a gente não leva mais para o laboratório só o fato de não ir para o laboratório e voltar já diminuiu basicamente bem o custo e a outra coisa que a gente começou é medir as emissões líquidas da propriedade não adianta nada eu ter carbono de solo se tem um trator passando do lado ou emitindo um monte de carbono então a gente chegar nas emissões líquidas da propriedade é esse o teste que a gente está fazendo agora no Mato Grosso a gente já tem algumas conclusões iniciais usando espectrometria de precisão nas análises de solo a gente está diminuindo o custo em mais ou menos de 60 a 65% só os custos de coleta então usar tecnologia usar agricultura de precisão é muito importante nesse assunto e aí a gente está promover o intercâmbio metodológico exatamente essa conversa com outros possíveis players que estão trabalhando nesse assunto e a gente trocar um pouco de ideias com esses players de como é que estão fazendo a gente tem algumas parcerias que a gente está começando a trabalhar com algumas associações de produtores com um comitê estratégico de soja no Brasil o comitê estratégico é necessariamente o que faz um concurso nacional de produtividade de soja a gente está tentando discutir umas parcerias com a BIOV também e com alguns mecanismos internacionais que a gente possa trazer na verdade os próximos passos é como é que a gente diminui o custo e aumenta a escala essa é a grande preocupação que a gente tem eu estou sendo muito rápido porque também eu não quero me extinguir muito eu acho que esse foi o último slide eu não me lembro se tem mais algum mas acho que esse foi ótimo é isso aí muito obrigado a ideia de ter trabalhado nesse projeto foi muito interessante porque a gente conseguiu trazer para o nosso time uma série de informações que a gente não tinha e a gente chegou a uma brilhante conclusão isso tem que escalar e tem que diminuir o custo porque se a gente não conseguir diminuir o custo a gente vai continuar o molho continua sendo mais caro que o peixe então temos que escalar isso mas temos que diminuir os custos de avaliação também muito obrigado super obrigado Fuji então funciona está mostrando resultados e temos que superar o desafio de escalabilidade reduzindo os custos quero em seguida passar a palavra para Fernando Manzepi diretor-geral da Sumitomo Químico Brasil interessante oi Fernando muito bom ter você conosco seja bem-vindo achei muito interessante ouvirmos agora sobre o sucesso do projeto do PSA no Brasil e que esse papel que a Sumitomo Químico exercita um papel de liderança que concordou em pagar pelo serviço ambiental então Fernando eu queria lhe perguntar sobre isso porque a Sumitomo Químico tomou essa decisão de assumir essa liderança e se engajar no projeto obrigado James bom primeiro agradecer e parabenizar todos por esse importante evento eu sou o Fernando Manzepi represento aqui a Sumitomo Químico Latino América e muitos colegas que estão atuando fortemente nesse projeto desde o início não é só o aporte financeiro mas existe um grande esforço aí junto com os produtores e todos os parceiros para que ele se realizasse bom algumas mensagens são importantes a gente compartilhar aqui bem eu gostaria de iniciar aqui colocando nesse contexto algo muito importante a Sumitomo Químico é uma empresa globalmente atuante em vários segmentos é uma empresa japonesa centenária com vários benefícios entregue à sociedade nesses mais de 100 anos de existência para todos que todos têm uma ideia nesse tempo foram mais de 10 mil patentes próprias registradas que trouxeram inovação e benefícios a todo o meio ambiente em sociedade e o que é mais importante uma empresa que nasceu pensando em sustentabilidade em tudo que faz sustentabilidade aqui para nós está no nosso DNA em nossos valores e nos interesses da Sumitomo Químico e que deverão estar sempre em harmonia com os interesses da sociedade também isso são valores muito fortes da Sumitomo e esses fatores foram os que mobilizaram a Sumitomo Químico a acreditar tão rapidamente nesse projeto eu particularmente e todas as lideranças da Sumitomo Químico temos no nosso dia a dia uma busca constante por acelerar o acesso dos produtores às novas tecnologias e inovações que suportem seus desafios diários de produtividade a Sumitomo Químico participa de vários e dos principais acordos e pactos globais todos que visam garantir a sustentabilidade e manutenção dos fatores ambientais em tudo que a gente faz especialmente no agro temos vários projetos como esse que visam objetivos claros e alinhados com as nossas agendas sustentáveis nesse específico do Maranhão estão sendo os patrocinadores e a ponte de contato e relacionamento com uma base importante de produtores agrícolas da região do Maranhão acreditamos fielmente que o caminho ideal é a produtividade com sustentabilidade a grande verdade é que nossa felicidade é poder realmente ajudar os produtores agrícolas brasileiros esse bravo atuante da cadeia produtiva que tem em seu dia a dia essa necessidade de ser valorizado por todas as suas práticas sustentáveis que ele já tem e que todo o respeito que ele tem para o meio ambiente essas iniciativas também irão ajudar a reforçar todo o esforço que a agricultura brasileira faz para produzir com alta competitividade preservando nossos recursos naturais que é a nova demanda global com certeza nós temos a certeza que valorizar os produtores e o projeto como esse dá transparência valoriza e diferencia o agronegócio brasileiro muitas vezes criticado em fatos concretos sem fatos concretos bom e para fechar primeiro eu queria agradecer a todos que estão participando desses importantes passos novamente principalmente aos produtores que aceitaram esse desafio e que terão com certeza vantagem do futuro já que estão juntos com nós com toda essa cadeia de parceiros adquirindo conhecimento e se preparando para esse futuro promissor para a agricultura brasileira finalizando deixar o nosso compromisso o compromisso do Assumitomo Químico Brasil de que continuaremos apoiando e fomentando projetos e iniciativas como esta que tragam um futuro de sustentabilidade e a valorização dos produtores da agricultura brasileira gostaria aqui de trazer aqui também a informação que a Assumitomo Químico já está participando de outras extensões do projeto PSA que está ocorrendo no Mato Grosso como o Fuji Haro veio e trouxe aqui onde a gente também está sendo testado as melhorias para acelerar a escalabilidade e a eficiência desse projeto recentemente também iniciamos em um novo apoio e patrocínio a pecuarista da região do Araguaia a Liga do Araguaia que visa também acelerar e incrementar produtos nesse portfólio de ofertas de crédito para a sociedade enfim esses são alguns exemplos do que estamos trabalhando junto com toda a cadeia produtiva brasileira nós da Assumitomo estamos realmente atentos e atuantes como nossas parcerias e iniciativas como esta que serão fundamentais nessa trilha de aprendizado e de tangibilidade dos investimentos e práticas agrícolas que garante esse avanço da produção de forma sustentável eu fecho aqui com uma mensagem final de reforço da continuidade desse e de outros projetos e ainda mais reforçar que temos grandes ambições por avanços ainda maiores na temática de sustentabilidade na agricultura e na sociedade queremos ser atuantes e uma das forças que ajudarão toda a cadeia a romper barreiras e acelerar o desenvolvimento das agendas estratégicas como esta na agricultura brasileira muito obrigado a todos e obrigado a você também James por todo o trabalho por toda a organização desse grande evento fantástico Fernando muito bom ter você conosco hoje vou passar em seguida a palavra para um participante do projeto ouvimos do Fujihara sobre a fazenda temerante temos hoje o socioproprietário da fazenda temerante o Paulo Krillin Paulo bem-vindo você recebeu uma primeira transferência dentro do projeto queremos ouvir mais sobre isso o que você tem a nos contar e como que o projeto contribui para melhorar a sustentabilidade da produção de soja brasileira obrigado James bom dia a todos primeiramente eu quero agradecer o convite da Sumitomo uma honra participar desse evento importante que é esse programa de serviço ambiental de soja Brasil e para pereminizar a Sumitomo por ter escolhido o Maranhão para iniciar esse importante programa ter essa iniciativa e ter escolhido o Maranhão e é uma responsabilidade muito grande estar aqui agora representando então os agricultores do estado do Maranhão aonde a gente tem uma responsabilidade ambiental e social e econômica para que possamos ter uma sustentabilidade a experiência que eu tive com esse programa foi uma experiência muito boa eu acredito que mais produtores com isso vai ter interesse de participar dessas boas práticas conservacionistas como plantio direto palhada perfil de solo então esse é o segredo para o sucesso do produtor nós precisamos realmente trabalhar em conjunto para que possamos então fazer esse sequestro do carbono para que a gente possa transformar esse carbono em matéria orgânica com isso nós vamos estar aumentando a nossa produtividade consequentemente a nossa rentabilidade por hectare não tem outro caminho o que nós precisamos é definir um sistema de produção para que nós possamos diminuir as variabilidades que existem dentro do sistema de produção para isso nós temos que investir em tecnologia o agricultor hoje precisa então investir em tecnologia perfil de solo produzir palhada para ter um solo em cobertura estar preparado para os veranitos esse é um desafio muito grande e também a evolução hoje das máquinas com tecnologia nós temos um grande desafio no agro que é a conectividade porque as máquinas hoje estão todas elas integradas que a gente está vendo elas em tempo real lá no campo como elas estão produzindo e nós temos que ter uma eficiência operacional muito grande porque a janela de plantio é cada vez mais curta e o Fujivara falou muito bem nós precisamos produzir mais com menos nós temos que reduzir custos nós temos aí uns custos de produção bastante altos então esse é o caminho pessoal o produtor tem que estar aberto à inovação então essa iniciativa da Sumitomo nesse programas de serviço ambiental Soja Brasil foi fundamental ainda mais ter escolhido o estado do Maranhão para iniciar essas atividades isso foi muito importante para todos nós e nos honramos com essa atitude da Sumitomo por escolher essa região a Mapitobá que é uma região de fronteira agrícola consolidada que tem um potencial agrícola muito grande que vem ajudando a produzir e a desenvolver o nosso Brasil e para vocês terem uma ideia encerrando então o Maranhão hoje possui o maior volume de soja produzida já com propriedades rurais certificadas pela mesa redonda de soja certificada que fazem parte de 23 países onde eu convido a nossa ministra deveria conhecer os trabalhos conduzidos pela FAPSEN e que juntamente com a Embrapa levou o ano 2000 as cultivares adaptadas às condições de clima e solo semeando a linha do Equador atualmente nosso trabalho está no Pacto Regional de Balsas onde abrange 12 municípios dentro da meta de produzir conservar o bioma cerrado e incluir o povo nativo do Nordeste do Brasil para nós isso pessoal é agricultura sustentável eu encerro aqui a minha fala agradecendo essa oportunidade agradeço muito a Sumitomo e parabéns novamente por ter excluído ter excluído o Estado do Maranhão para iniciar esse importante programa muito obrigado a todos obrigado Paulo muito bom ter você conosco hoje Michele vamos rapidamente só mostrar a agenda de novo só para nos posicionar então passamos agora para o terceiro bloco de nossa agenda sobre esse tema de escalabilidade sabemos que o programa só vai fazer sentido se realmente consegue alcançar a escala de baixo custo e vamos ouvir de três convidados sobre isso antes disso deixa eu repassar duas mensagens de ordem prática primeiro é sobre tempo estamos quase ao meio dia vamos estender um pouquinho então acho que meio dia e dez será nosso tempo de terminar o webinar hoje peço a paciência de vocês em relação ao tempo e pelo fato de o tempo ter mais apertado apertado hoje não vamos responder diretamente as perguntas no Q&A e no chat hoje mas no final vou falar sobre o nosso próximo evento um diálogo TFA que vai ocorrer no próximo mês que vamos ter um momento para falar e responder sobre as perguntas que estão surgindo tem muitas perguntas animadas aqui no Q&A do chat e queremos passar um tempo investir um tempo para responder essas perguntas muito bem então perspectivas de escala eu vou passar a palavra para André Nassá presidente da BIOV sabemos que André bom dia primeiro sabemos que a BIOV possui um programa o programa de Soja Plus que atua com mais de 3 mil produtores em boas práticas agrícolas nas fazendas de soja queria muito ouvir de você André de que forma a BIOV vê a possibilidade de expansão do programa de PSA no país bom dia bom dia a todos agradecer o TFA pelo convite e claro parabenizar o TFA e a Sumitomo pela iniciativa cumprimentar o Paulo Paulo parabéns por ter se engajado e aí pelas suas palavras e claro o secretário Guilherme e a secretária Marta cumprimentá-los também rapidinho então a BIOV tem na verdade o Soja Plus é um projeto de vários parceiros que a BIOV tem ela tem alguma liderança nisso mas a gente trabalha com vários parceiros no Maranhão por exemplo nós estamos atuando com o Soja Plus e a coisa está crescendo a nossa ideia é ter o Soja Plus em todos os estados produtores como é que eu vejo a questão de escala então o Soja Plus ele é um projeto que vai direto nas fazendas então nós temos os nossos supervisores de campo esses supervisores de campo visitam pelo menos duas vezes por ano as propriedades do Soja Plus então eu vejo duas possibilidades na verdade duas fases para a gente gerar escala para gerar a escala em cima do conceito que foi desenvolvido aqui nesse projeto primeiro uma sensibilização dos produtores o próprio Marco Fujihara falou da questão do engajamento então precisa fazer a sensibilização o Soja Plus a meu ver ele está pronto para fazer isso porque ele vai direto na propriedade além também de todos os cursos que a gente dá no decorrer da implementação dele para outros produtores não necessariamente aqueles só aqueles que são visitados então essa é a primeira fase e a segunda fase primeiro a sensibilização a segunda fase é realmente convidar o produtor eu acho que nós podemos convidar o produtor diretamente sensibiliza ele e fala vem e numa terceira fase como nós somos compradores do produto as trades são compradoras do produto nós temos também interesse como exportadores de trabalhar o mercado internacional então a gente pode fazer essa ponte com o mercado então eu vejo essas três etapas eu acho que a primeira é a questão da sensibilização para a gente vencer barreiras e gerar convencimento do produtor de que vale a pena obrigado James obrigado Andrei vou em seguida passar a palavra para o Fábio Luiz Guido Fábio é da superintendência de relações institucionais sustentabilidade e negócios inclusivos do Banco Itaú Fábio escutamos muito sobre a preocupação dos bancos em relação a questão de mudanças climáticas queria lhe fazer a pergunta sobre como o Itaú e o setor financeiro veem a possibilidade de PSA e mercado de carbono para contribuir para diminuir o impacto da crise climática bom dia a todos primeiro super obrigado pelo convite Fabiola super bom estar em contato com o TFA novamente acho que é muito rico tudo que a gente está ouvindo aqui e eu começaria a responder sua pergunta James pensando um pouquinho no ambiente que a gente está inserido hoje que eu acho que esse ambiente é favorável a todas essas discussões a gente tem no âmbito dos bancos um ambiente regulatório cada vez mais exigente em termos de risco socioambiental e de temas ISD temos aí o Banco Central com duas consultas públicas em andamento a gente tem um ambiente de investidores que estão demandando cada vez mais que os nossos negócios sejam totalmente livres de desmatamento que tenham aí uma cultura de diminuição dos gases de efeito estufa de redução e do alinhamento dos negócios com o Acordo de Paris e a gente também tem um ambiente social em que o consumo está cada vez mais consciente os investimentos da sociedade estão cada vez mais exigentes na hora de fazer suas escolhas e do ponto de vista de banco eu acho que o PSA ou os pagamentos no geral por esses serviços ecossistêmicos eles chegam em boa hora a gente tem observado aqui no Itaú principalmente agora em 2021 uma mudança muito importante no que diz respeito a demanda por crédito de carbono isso tem aumentado acho que as empresas estão se conscientizando isso já está sendo refletido até inclusive no preço dos créditos de carbono que a gente usualmente usa para compensar as nossas emissões de escopo 1 e 2 como banco eu vejo aqui cinco passos que os bancos podem no sistema financeiro em geral contribuírem aí com o desenvolvimento desses mecanismos o primeiro é o apoio direto para o aperfeiçoamento de metodologias para que a gente possa valorar o serviço ecossistêmico em todas as suas dimensões acho que o Fujihara trouxe aqui uma metodologia extremamente interessante e acho que até cumprimento parabéns por isso acho que esse é o caminho a gente precisa ter metodologias confiáveis e que tenham aí um fundamento científico bastante fortalecido mas a gente observa diferentes metodologias ainda hoje diferentes variáveis a gente tem uma percepção do serviço ecossistêmico que é bastante dinâmica muda de player para player de tempo para tempo e a gente percebe algumas dificuldades ainda com aspecto algumas variáveis como questões culturais questões religiosas outros tipos de dimensões que a gente deveria incluir nesse preço então acho que apoiar o aperfeiçoamento dessas metodologias é um passo importante o segundo que eu vejo e que é um papel muito do setor financeiro é garantir segurança nesses mecanismos de transação então a gente tem trabalhado no Itaú com uma plataforma em caráter piloto ainda de tokenização de uso de blockchain para os créditos de carbono para garantir que a gente não tenha duplicidade desses créditos e que a gente tem um sistema de comércio muito mais confiável da mesma forma como a gente comercializa hoje outros tipos de ativos a gente gostaria que os ativos ambientais no geral fossem também apresentasse também essa segurança então acho que esse é um caminho interessante ter aí como serviço de intermediação que os bancos fazem apresentar uma confiabilidade maior para esses instrumentos e também garantir transparência que acho que é outro aspecto do ISD o DI é muito pouco falado mas a gente precisa atrelar todas as nossas ações a um sistema de reporte de transparência de mitigação de efeitos de indicadores fundamentados em ciência que atraem esse público terceiro ponto ainda estou dentro dos meus minutinhos James é a gente aproveitar para conectar oferta e demanda eu acho que demanda a gente já aprendeu a reconhecer nesses ativos ambientais agora a oferta agora demanda a gente precisa também conectar grandes empresas já estão demandando crédito de carbono mas aí eu vou para o meu quarto ponto que é a fase de padronização disso tudo então a gente usa hoje crédito de carbono para compensar as emissões e a gente vai ter e aí perguntas a gente vai ter créditos da biodiversidade para compensar a perda de biodiversidade a gente vai olhar para crédito de água de alguma forma crédito de floresta de alguma outra forma de que forma a gente vai trabalhar com isso serão diferentes créditos ou a gente vai ter em algum momento uma unificação disso tudo num aspas tipo de crédito sustentável que a gente consiga caminhar e fechando aí a participação dos bancos eu acho que o quinto passo que eu visualizo é a criação de produtos financeiros então a gente precisa ter linhas de crédito que estejam capacitadas a atender esse público não é fácil a gente está falando de uma esteira de trabalho que não é comum no mundo financeiro então a gente precisa aprender a lidar com isso tem uma série de métricas e de mensurações que precisam ser incorporadas na gestão do risco a gente precisa criar provavelmente fundos que possam aportar recursos nessas iniciativas ou que possam encarteirar direitos creditórios advindos aí de uma série de produtos dessa natureza a gente tem aí a CPR verde sendo discutida eu acho que é um bom caminho e é uma forma da gente pensar em novos produtos que sigam uma esteira já conhecida mas que possam remunerar no fim do dia o que a gente precisa como sociedade e não só como banco é mostrar que existe valor econômico do serviço ambiental seja ele qual for porque enquanto a gente extrair mais valor do produto dessa floresta ao invés de desmatar trabalhar com ela ao invés de degradar uma área ambiental restaurar a gente vai conseguir chegar no lugar que a gente precisa de proteção ambiental Super Obrigado Fábio vou passar em seguida para Ricardo Arioli Silva Arioli é presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil Arioli bem-vindo sabemos que entre o agricultor e a agenda ambiental muitas vezes tinha uma polarização e a minha pergunta é se talvez esse projeto encontre uma zona comum e que recomendações você teria para os produtores agrícolas e as entidades conservacionistas no contexto de ampliação do programa PCA Soja Brasil para todo o país Bom dia a todos aqui no Mato Grosso ainda é bom dia são 11 horas e 6 minutos agora em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os envolvidos lá no projeto piloto do Maranhão por essa iniciativa é muito importante que o carbono do produtor rural seja valorizado porque é um grande ponto para o Brasil o Brasil está se destacando na produção agropecuária mundial e no mundo por conta de ser um fornecedor confiável mesmo durante a pandemia e esse tipo de abordagem nos é muito importante para a produção agropecuária bom o produtor rural na verdade ele tem um papel primordial nessa questão do carbono eu vou colocar rapidamente aqui na minha opinião por três fatores o primeiro deles é o carbono garantido aquele carbono que está na reserva legal e nas áreas de preservação permanente digamos assim obrigatório por lei mas feito hoje de coração pelos produtores e ele é um carbono garantido porque nós estamos com a produção agropecuária ali do lado podemos dar uma garantia que aquele carbono vai ficar ali eterno com o produtor digamos trabalhando para manter as reservas legais e as APPs a água a biodiversidade nas suas propriedades o segundo o segundo ponto que eu me refiro é a economia de carbono que os produtores trouxeram os produtores brasileiros trouxeram nos últimos 10 anos o aumento da produtividade de soja no Brasil ele conseguiu economizar 5 milhões e 700 mil hectares de floresta se nós estivéssemos com a mesma produtividade de soja de 10 anos atrás nós precisaríamos de mais 5 milhões e 700 mil hectares para entregar toda a soja que nós estamos entregando entregando hoje no Brasil a segunda economia vem da segunda safra de milho e não só de milho é o milho que o algodão o girassol outros produtos que estão se destacando principalmente aqui no centro-oeste mas também agora em outros estados com a segunda safra foram mais 8 milhões e meio de hectares e o terceiro ponto de economia de carbono é a questão da pecuária que por conta da integração com a agricultura e pecuária e algumas vezes com a floresta também presentes mas os indicadores da pecuária tem melhorado o número de cabeças por hectare melhorou muito nos últimos 10 anos e houve uma preservação por conta disso de mais 12 milhões e 400 mil hectares que os produtores brasileiros estão deixando de utilizar por conta do aumento da produtividade a minha conta que já deu mais de 25 milhões de hectares isso aí precisa ser contado então temos o carbono garantido temos o carbono economizado e agora nessa medição que foi feita lá no Maranhão e deve acontecer também em outros estados nós temos o carbono sequestrado pela agricultura com segunda com a questão do digamos assim do carbono do solo que foi medido aí no programa do Maranhão agora o que está acontecendo no mundo hoje eu também acho que nós temos todos os instrumentos para escalar já foi dito aqui tem legislação tem metodologia de cálculo só que parece que no mundo hoje está acontecendo cada um quer ter o seu programa de carbono para chamar de seu e eu acho que aí nós temos uma outra oportunidade no Brasil eu estava lendo um artigo que saiu da Universidade de Iowa algumas semanas atrás eles analisaram 11 iniciativas de pagamentos por serviços ambientais lá nos Estados Unidos cada uma do seu jeito então eu acho que a hora agora era de nós sentarmos porque temos essa oportunidade e fazer uma coisa conectada certo para que a gente possa trazer então a escalabilidade e digamos assim a certeza de que cada empresa cada ator que queira participar de um programa de serviços ambientais está no caminho certo não está fazendo uma coisa que depois vai ser desprezada pelo mercado ali na frente ok eu acho que o Brasil tem essa condição a CNA onde eu sou o presidente da comissão de cereais fibras e oleazinosas ela tem um papel primordial nisso aí ela tem a capilaridade através do sindicato rural dos milhares de sindicatos rurais que nós temos pelo Brasil e também a questão do SENAR o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que já trabalha junto com o programa Soja Plus por exemplo levando os treinamentos todos eu conheço bem o programa Soja Plus porque ajudei no início a implantá-lo aqui no estado de Mato Grosso em parceria com a BIOV e evidentemente que é um programa de melhoria contínua que não exclui ninguém mas prepara aquele produtor que está quase lá para conseguir uma certificação e o supra-sumo seria então que em conseguindo uma certificação ele tivesse a possibilidade de receber o pagamento por serviços ambientais para encerrar vou deixar um desafio aqui para o meu amigo André Nassar pessoal da TFA que tem feito um contato entre as entidades e até para o governo federal para a Embrapa para a gente conversar por que nós não podemos fazer uma calculadora do carbono tipo essa que nós temos no RenovaBio então isso aí ficaria um negócio muito transparente cada produtor poderia entrar lá a calculadora do RenovaBio é o que mais ou menos o que está se tentando fazer talvez com algum aprimoramento que lá está focada no biocombustível a BIOV conhece muito bem isso aí porque já participa faríamos uma calculadora brasileira na questão do carbono nas propriedades rurais ok isso nos dá aí um direcionamento para fazermos um compliance maior entre os produtores e por que não finalmente um desafio como se faz no RenovaBio onde cada empresa poderia ter uma digamos assim uma capacidade de captar esse esse recurso aí internacionalmente para podermos remunerar os produtores que chegassem naquele compliance de receber então por pagamento pagamentos por serviços ambientais eu acho que seria excelente eu estou vendo aí que a Europa quer instituir agora em 2022 já quer instituir um pagamento um imposto de carbono na fronteira nós poderíamos chegar lá para os europeus e dizer assim nós temos carbono aqui como é que vamos fazer vocês só querem cobrar ou não mas também nós também queremos receber então parabéns eu acho que nós estamos no caminho certo mas fica o meu apelo aqui é possível escalar mas eu entendo que para que essa escalabilidade seja ainda maior nós temos que ter um padrão entre todos que queiram participar dessa iniciativa de pagamento por serviços ambientais obrigado obrigado Arioli obrigado pelo desafio também eu acho que esse desafio é muito consistente com duas perguntas que eu já vi no chat sobre como fazer os cálculos de carbono então vamos levar isso para frente obrigado Arioli André e Fábio e deixa eu passar para uma palavra final para Fabiola Zerbini diretora regional da TFA para a América Latina Fabiola Obrigada James sem mesmo nenhuma delonga como se diz acho que primeiro de tudo esse não é um projeto esse é um plano público-privado um plano estratégico público-privado que a gente está aqui ajudando a construir todas as metodologias todos os avanços que esse projeto traz eles são públicos qualquer um de vocês que tiver interesse entender conhecer se apropriar usar melhorar o convite é exatamente esse acho que na palavra do Arioli que foi perfeito por isso que eu não preciso dizer muito mais coisa integração Arioli trabalhar junto não é mais oportunidade é responsabilidade responsabilidade mínima então que de fato a gente faça desse momento um passo a mais desse processo coletivo e muitos outros ainda vão vir mas eu estou saindo daqui muito animada muito muito abastecida eu acho de esperança e de conhecimento para a gente trilhar esse caminho mais e melhor daqui para frente e mais coletivamente obrigada a todos obrigada a todos nossos convidados obrigada aos dois secretários que participaram obrigada aos participantes também nós temos um próximo evento da ETFA um diálogo sobre o futuro de soja brasileiro na semana do Climate Week semana de 21 de setembro a qual vamos mandar convites para todos vocês só falta desejar a vocês um ótimo final do dia e até o próximo que será em setembro bom dia a todos tchau bom dia pessoal muito obrigada abraço tchau 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 tchau